Hoje eu senti tudo de ruim que havia em mim, estranho, pois foi um dia que passei com amigos queridos, tive conversas incríveis, mas me senti deslocado, vi um velho amigo, mas chegando em casa ela estava lá, e eu com os olhos pra baixo, me movendo devagar, olhando pra baixo, com a boca pra baixo, os ombros pra baixo, de cabeça pra baixo, não me sentia tão bem, estranho, porque com esse amigo eu tive uma conversa muito profunda e empolgante mas, ela estava lá, tive pensamentos que eu não era um bom filho, que eu era culpado, que eu era meio babaca e que eu não devia fazer mais nada, e que eu devia fazer mais na verdade, e me organizar bem, notavelmente eu não sou nada disso, eu não posso ser um pensamento ou um sentimento não posso ser algo 100% do tempo, e faz mais sentido eu dar valor a minha vida de acordo com o que eu faço e não com o que eu penso, e o que eu sinto não no sentido de, eu não posso mudar, mas no sentido de, pensar assim é muito pouco útil pois, além de não me fazer mudar, me faz sofrer mas, ela estava lá, ruminando obsessivamente, tudo de ruim que havia em mim não permitindo que eu saísse de minha própria cabeça eu só queria fazer outra coisa, mas as palavras se repetiam como a haste de um metrônomo a haste de um relógio cada vez mais pesadas nos meus ombros que me impediam de sair da minha cabeça e de entrar em minha vida e eu olhei pra minha barriga, eu olhei pra minha barriguinha, e foi muito estranho pois, tive o pensamento de estar insatisfeito com o meu corpo eu olhei para os meus braços, e foi estranho pois, aquelas palavras não paravam de se repetir e parecia que eu era um desgosto, um desperdício e que eu estava perdendo tempo e energia com isso e, estranho, eu fiz várias coisas que faziam sentido pra mim naquele dia foi um dia muito legal, mas, ela estava lá focando nas coisas que eu não fiz porque, não fazia tanto sentido pra mim fazer naquela hora ruminando todo o pensamento ruim obsessivamente eu consegui sair dessa armadilha mas, caí nela como se fosse um hábito que vai demorar muito pra eu deixar de ter e aí Tchau.